Naquele imenso deserto, onde a solidão rodeia, sem ter um hotel por perto, adormeceu sobre areia de modo muito comum. Não tinha conforto algum, mas dormiu profundamente. Mais tarde, num clima ameno, em sonho viu o pequeno príncipe bem na sua frente. Era um singelo rapaz de cabelinhos dourados que disse, eu estou em paz e alegre por esses lados. Venho de muito distante, de um planetinha importante, procurando um paradeiro. Com semblante de alegria, falou, você poderia me desenhar um carneiro? O príncipezinho, por fim, encontrou tranquilidade e disse firme, Pra mim, o amor e a amizade são temas universais, profundos e essenciais, que sempre nos guiarão neste eterno vai e vem. Mas a gente só vê bem com os olhos do coração. O Pequeno Príncipe em Cordel, de Moreira de Acopiara, com as ilustrações de Laerte Silvino, do selo Ciranda na Escola. E aí Tchau, tchau.